A gente volta a falar sobre a flexibilização do uso de máscaras no Rio de Janeiro, agora com o infectologista Dr. Marcos Boulos. Boa tarde, Dr. Boulos, obrigada por atender a Band News FM. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. E vou convidar também para conversa o nosso colega do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda, já está também na linha com a gente. Lacerda, boa tarde, bem-vindo e estendo para você aí o espaço da primeira pergunta. Boa tarde, boa tarde a todos. Dr. Boulos, a situação da utilização de máscara, a gente vê em diversos pontos do mundo essa flexibilização, que foi aos poucos. E aqui no Rio de Janeiro a gente teve essa preocupação de esperar uma taxa vacinal de 65% da população total. Porém, tem a grande circulação. Por exemplo, Niterói ainda não flexibilizou, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que são cidades populosas, não atingiram ainda esse percentual. O ideal para um estado, ainda mais aqui a capital fluminense, que tem essa troca de pessoas diariamente, era esperar um pouco mais? Ou já chegamos no momento em que a utilização de máscaras em locais abertos pode sim ser flexibilizada, doutor? Não, não. Ainda não é hora. Porque nós temos, se nós queremos falar em nível de imunização de vacina para as pessoas, para flexibilizar, tem que ser 80% com duas doses. É quando a gente estima que seria imunidade populacional. Até lá, a transmissão, mesmo com 80%, continuará, mas em níveis mais baixos. A transmissão deve continuar. E o Rio de Janeiro teve uma peculiaridade, né? Ele teve uma explosão de delta como nós não tivemos praticamente na maior parte do país. E isso é importante, o nível de infecção. Eu acredito que nós não estamos longe de flexibilizar, principalmente em locais abertos, locais fechados, lugares fechados, onde devemos manter ainda máscara por mais tempo ainda. Quando você tem ar-condicionado, mesmo fechado, a gente tem que manter. Não aberto, a gente pode flexibilizar, mas seria adequado com pelo menos 80% da população com duas doses. Doutor, eu queria que a gente aproveitasse agora e conversasse com o nosso ouvinte que, em especial, está no Rio de Janeiro ou que está prestes a se deparar com uma medida parecida com a adotada pelo Rio de Janeiro, ou seja, flexibilização do uso de máscaras, retirar o uso de máscaras, vamos falar em português, claro, em espaços abertos. A pessoa consciente, a pessoa que está preocupada e que vai se deparar com essa situação... De novo, repito, e por enquanto a gente vai falar com o ouvinte do Rio de Janeiro. O que ela deve ter em mente? Qual a parte de cada cidadão? O que cada cidadão pode fazer para evitar que esse tiro saia pela culata? Veja, assim, nós, com um nível de vacinação mais alto, a despeito, é óbvio que está melhorando, e isso é necessário que melhore mesmo, mas ainda nós podemos estar infectados, porque a infecção, mesmo com duas doses, a infecção ocorre, em níveis menores, mas ocorre. E como a gente já tem uma certa imunidade, provavelmente a infecção se dará de forma pouco sintomática ou assintomática. Que você pode nem perceber que está, e pode passar para outras pessoas. O mesmo acontece com outras pessoas, que não sabem que estão, e sem uso de máscara, isso passará certamente, deverá, a chance de passar muito grande. Por isso, ainda nós devemos manter a máscara, ainda devemos. Mesmo, olha, se você... Eu vou fazer, por exemplo, uma regra, eu quero uma regra, eu vou sair, não quero usar máscara, porque eu vou correr, vou fazer alguma coisa. Mas vá em lugar que não tem ninguém, no campo, em um lugar, aí você pode ser adequado. Agora, se você está, até porque quando você está correndo, você fica ofegante, então a possibilidade de você passar gotículas de saliva com vírus é maior. Então, a gente deveria estar isolados nesse momento. Nós esperamos tanto tempo. Por que nós vamos agora? E veja, o número de óbitos e mortes é muito grande. Mais de 600 mil pessoas morreram por isso, e estão morrendo ainda. Os hospitais ainda estão com pessoas infectadas. E quem de nós não tem amigos ou familiares que infectaram e morreram hoje pela Covid? Por que a gente precisa brincar? Seria adequado a gente preservar o que é o bem maior na nossa vida, e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sejam amigos, familiares, ou mesmo pessoas que estão aí, incáutas, e que eventualmente podem ter uma imunodepressão, que se pegar pode ser muito mais grave do que a maioria das pessoas. Por isso, eu acho que as pessoas ainda tem que tomar cuidado, tem que se precaver. É pouco tempo mais. É possível que até o fim do ano nós consigamos ter, no Rio de Janeiro, 80%, e São Paulo já tem 80%, e aí a gente pode imaginar que a vida pode ter uma tendência a voltar mais à normalidade em lugares abertos. Doutor Boulos, os nossos ouvintes estão bem divididos, né? Há muitos ouvintes que dizem que, independentemente de regras, leis, eles vão continuar usando máscara, especialmente em lugares como o transporte público, há outros que estão dizendo aqui que não viam a hora de poder tirar a máscara, enfim. Então tem uma divisão aqui entre os nossos ouvintes. A gente pode dar alguma orientação no sentido de redução de danos para as pessoas que vão tirar a máscara ou já tiraram? Não, veja, a pessoa está se expondo. Está se expondo e está expondo o outro. Porque isso não é só uma pessoa de proteção individual. A proteção da pessoa é solidariedade. As pessoas ao redor, como eu disse, que por vezes são pessoas imunodeprimidas. Então nós não podemos fazer isso ainda, é muito cedo. Eu entendo, veja, quem de nós não quer voltar à vida normal? Quem de nós não quer voltar às atividades que nós fazíamos antes? Mas isso vai ter o tempo. A culpa não é de ninguém que nós temos aqui uma pandemia enorme, uma pandemia enorme que nós não temos há mais de 100 anos no mundo todo. Mais de 100 anos. Nós estamos em um momento especial, que a geração anterior não passou por isso. Vamos esperar um pouco mais para evitar que as pessoas se infectem, infectem sua família, seus amigos. Está quase chegando lá. Eu acho que, obviamente, quem não quiser usar a máscara não vai usar. E já tem muita gente que não usou nunca. E muitos desses morreram. Então, é necessário que as pessoas se façam a precaução, pensem em você, pensem no seu próximo, para você poder viver melhor. Daqui a dois meses, três meses, provavelmente a vida volta ao normal. Espera dois anos. Por que não pode esperar um pouco mais? Sem dúvida. Lacerda. Gabi, eu queria fazer uma pergunta em relação a um cenário, por exemplo, que já tivemos nos Estados Unidos, agora em Wuhan, na China também, retomando o número de casos acentuados. Inclusive, até acompanhando aqui na nossa live do YouTube, alguns ouvintes falam e realmente têm razão. No Rio de Janeiro, infelizmente, muitas pessoas já abriram mão das máscaras. Nesses transportes públicos ontem, no Maracanã, com 30 mil torcedores, a maioria sem máscara, aglomerado e tudo mais. E em que momento a gente pode ter, infelizmente, uma mudança no cenário, um aumento do número de casos e a gente ter que utilizar a máscara de novo? Existe algum dado técnico que a gente possa, olha, voltamos a esse ponto aqui e volta a ser crítico e temos que tomar a atitude de reutilizar a máscara, independentemente do ambiente? É, a gente acompanha normalmente a curva de infecções, né? A curva hoje está estabilizada, mas ela chegou a estar diminuindo bastante e está relativamente estável. Se a curva voltar, começa a subir, aí vão ter que começar a haver restrições, não só o uso de máscara, que em nenhum momento foi abandonado, porque a maior parte do país ainda continua obrigatório o uso da máscara, né? Então, o nosso uso da máscara, principalmente, fechando locais em que a transmissão é muito mais intensa, onde você não usa máscara, chega em bares, restaurantes, cultos religiosos, esse tipo de situação, é possível se voltar, como aconteceu nos Estados Unidos, liberarmos de máscara, sem usar máscara e depois tiveram que voltar atrás, porque o número de casos de mortes aumentou muito, né? E por que nós temos que passar por isso também? Essa gangorra que nós já estamos vivendo com abre e fecha, agora com as pessoas se infectando mais ou menos, né? Eu fico surpreso com as pessoas, muitas pessoas dão pouco valor à sua vida, não conseguem imaginar o que pode acontecer. É não ver a dor das pessoas, não sentir em si a dor do outro, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes graves e estão com sequelas até hoje. Por que nós temos que correr esse risco? Dr. Marcos Boulos, médico infectologista, obrigada pela gentileza do seu tempo, Dr. Boulos. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde a você e a todos os outros.